Música Fala galera medonha, bem vindos a Inside, vamos continuar aqui com a nossa gameplay Tô tentando achar ainda aquelas esferas Lembrando que obviamente eu vou deixar pra trás porque eu não sei a localização delas E vamos lá, não sei quantos episódios serão Mas eu vou gravando aqui fazendo minhas teorias, no começo provavelmente meio furadas Depois quem sabe não vai aprimorando Tá, tá dando um curto circuito, lá atrás tem uns cachorro Ok, meu cara já tá agachado Estão comendo alguma coisa, deve ser gente né Beleza Ok Tá, volta Não, não tem nada, mas tinha cara né De que ia ter alguma coisa Tá, tô morrendo já sem ar Calma, podia aparecer um medidor ali né, pra facilitar a minha vida Vamos lá, vamos olhar aqui embaixo, temos um cofrinho Não, a princípio não vai ter daquelas esferas aqui embaixo Tá, tá vendo um cachorro E o Rex do inferno Tu tá de sacanagem que o bicho nada Tá, mas ele Será que ele Ok, não, embaixo da água Caramba, não, ele precisa respirar mais do que eu Tá bom, então tá Ok, vamos lá Fica pra trás aí Bicho ruim Tá Estamos aqui numa indústria Caraca Ok Tá, bicho Ah, tá Pula Nossa Tá bom Tu tá de sacanagem Ai, caraca Tá, entendi o que tem que fazer Mas é meio difícil, né Nossa, teu baldinho tá nervoso aqui Tem barulho de cachorro Teu baldinho, meu cachorro Vocês vão vir reclamando aí Tá, eles podiam morrer eletrocutados, né Os bichos Ok, vem Ok, vamos Corre Vai Caraca, tem que inventar quantas Ai, não vai dar Não vai dar, não vai dar, não vai dar, não vai dar Vamos, pé de pano Isso Vem Vem, Rex Vem Isso Um Dois Nossa Quase Me arrebentou o bicho, né Vocês viram Bom, a questão é que se eu conseguir passar Eles também passam, né Tá aí Ah, foi Tá Caraca Força sobre-humana Ok, né Fica aí, ô Cerberus Dá pra mexer Eles caras Não dá Cadê os cabinhos amarelos que eu não vejo mais faz tempo, hein Ih, cara Nossa, as perninhas já eram, hein Tá bom Vambora Uma sala com luz De pessoas Seu baldinho pediu pra sair aqui, deixa eu abrir a porta pra ele Tá, eu tô vendo meu reflexo Ok, peraí Vem, se esconde Um cara veio tipo num submarino Eu tava esperando ele E eles continuam gravando, né Como se fosse um experimento Eles não falam nada Podia falar pra eu me contar a história Tá bom Eu não quebrei as pernas Não sei como E aí Ah, agora eu Caraca, que legal Ok Eu posso ir pra baixo Nossa, é tipo fundo esse negócio, hein E além de ser tipo fundo Ele é A gente pode ver que é uma É uma E aí É uma indústria? Uma fábrica? Eu não entendo Dá pra ter Nossa, ele dá um Não, não quebra, né Vamos ver Vamos ver Não quebra, mas abre Tá, talvez é pra quebrar esse negócio aqui embaixo Vai Ok A gente tá agora No mar, né No oceano Não é preciso ter muita água Mas tem uns cabos Gigantescos aqui Eu ainda posso dar uns Posso Tá, então Caramba, vamos lá pra baixo Aqui parece uma montanha Alguma coisa Onde é que esses cabos não estão conectados? Eles são uma criatura horrível Ah, não posso O cara não tá indo muito pra baixo não Isso são cabos Não são tentáculos, né Joguinha No princípio São cabos São cabos, né Vamos lá Tem alguma coisa pra cá Brilhando Que eu não Ah, eu posso quebrar Vai Nossa Vambora, né Bizonha essa parte aqui Oxigênio Ainda bem que tem um monte ali Na minha cápsula Lá atrás aqui não roubou? Não, um prédio Mas tem aquela luz vermelha ainda Que é uma luz esquisita Mas dá pra descer mais pelo jeito Eu posso ir por ali Dá pra ir por aqui? Talvez dê Ok, deu pra ir Então É por aqui? Eu não sei Vamos voltar um pouco Vai que tem alguma coisa boa Acho que não Tem nada Dá pra quebrar isso aqui? Não Dá pra bater E Façar vergonha, né Crash? Tá Então é por ali mesmo Por ali mesmo Vamos lá Aqui uns rolofotes Não dá pra entender O que tem ali do outro lado Mas dá pra quebrar isso aqui Vai É, meio que quebrou Mas não quebrou O que eu precisava Tá bom Mais pra baixo Talvez É, eu tô quebrando Mais pro carrinho Não, tá Acho que tava piscando Tipo, vou explodir Que estranho, né? Tipo, quebrei essa parede Ok Estamos aqui Ah, eu já sei Dá pra sair? Dá Dá pra lá na água? Dá Então tá Acho que agora eu consigo Passar por ali Ladando normalmente Será que é isso? Eu poderia Vamos ver Vai Vai, campeão Acho que é, hein? Isso aí Sucesso Sucesso Tá, dá pra subir aqui? Não, não dá Ok Enquanto não aparecer jacarés Ou alguma coisa medonha Tamo, tamo bem Vai Que tu tá te matando aí, meu filho Aqui embaixo Tem muito cara De que podia ter uma Daquelas esferas, hein? Nossa, é muito fundo Muito fundo Muito fundo Isso aí Tem uma porta ali, ó Eu vi, eu vi Eu vi Tum Nossa, quase morri Vai, vai, vai Eu consigo tirar aquela chave Aquela Tranca? Não Não, não consigo Ok, eu queria muito Vem, vem pra cá Vem, tem uns ratos aqui Se eu conseguir outro submarino Eu podia quebrar aquilo ali Mas Pelo jeito não Subindo Escutei um barulho De uns Pintinho Então Se eu cair aqui Não vai ajudar em nada Ali atrás Parece que tem água E tá rachado O vidro Ai, ai, ai Caraca 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 Eu deveria ter entrado ali Eu acho Ai, morri Ok Tá Tudo bem É, só aquelas Cápsulas Que não servem pra nada Aqui É isso mesmo Ih, morri Tá Tudo bem Tá, eu tenho que voltar lá E ver o que aconteceu agora Talvez Talvez sim Embora que Por esse tanto que não Tá Ok Lembra um pouco De Little Nightmare Essa parte aqui Agora de água Vamos ver Quebrou Isso Fez o buraco aqui Tá Voltamos pra floresta Tem ainda aquelas cápsulas Com O que que faz aqui É, não Sei Ih Ah, entendi Entendi, entendi Não, peraí Então tá Se é isso aí Vamos pra cá Eu entendo que é pra lá Que tem que ir Ok Talvez Não sei Vamos dar uma olhada ali Provavelmente tem Então um galho É uma floresta Mas é dentro Da fábrica, né Vamos ver Vai Pulou Boa Aqui Podia ter Uma daquelas esferas Podia muito Maré grande, hein Aqui é um cabinho De esfera Não, não é Eu realmente Tenho dúvida Se é por aqui Ou se é por aquele lado Tudo bem Vai, pula Pulou Pulou pra cá Ok Liga aqui Eu abri aquela porta Aí Não dá pra voltar, né Não, não dá Tem que pular Tenho dúvidas Tenho muitas dúvidas Vou pegar agora O meu submarino Pula Teoria sim Que isso Uma mulher Samara Tu tá aqui Tá, calma aí Que susto Subimos Não, não subimos Que a gente tem problema Entra Entra Vai Tá Bom Aqui dentro Eu vou atropelar a guria, né Isso aqui É isso mesmo Isso mesmo É o campeão Agora Vamos lá Isso Vai Boa Isso aí Aqui a gente pode dar aquela Explorada marota Temos alguma coisa de útil Aqui embaixo Não Só aquilo que afundou Isso aqui a gente pode quebrar Pelo jeito Belezinha Bora Aqui Volta Tinha algo lá naquela floresta, né E era aqui por cima Que é pra lá Mais ou menos Consegue ser daqui? Consegue Vai que tem alguma coisa pra lá, né Vamos ver Pulamos pra cá Daquela subida Beleza Não Era aqui mesmo Vamos lá Vai aparecer um bicho uma hora ali, né Sem certeza Será que eu perdi meu tempo, hein Eu achei que talvez aqui pra direita Pudesse ter uma daquelas esferas Vamos Que é muito estranho ter esse espaço aqui Não ter nada Tem uma cápsula E não tem nada Nossa, eu perdi meu tempo É isso mesmo? Obrigado, joga, hein Tem umas coisas nas árvores ali Tipo uns sensores Esquisito Muito esquisito Bom, então vamos embora Vamos embora Perdemos nosso tempo Vamos embora aqui Na estratégia O Tebaldinho apareceu aqui de novo Ele quer aparecer no vídeo Pra variar Tá, aqui a gente tem uma luz vermelha Um monte de jaula Como se alguma coisa pudesse ter ficado presa aqui embaixo Durante um tempo Ok, o jogo vai acabar pra esse direito Então vamos voltar um pouco Pra ver se não tem alguma coisa boa aqui Vai que Não tem nada Só perder de tempo Vamos lá, hein Tá bom Vamos por aqui Se cair na água Mata Todo mundo, né Tudo bem, deixa quieto A gente tem uma porta G Ok Dá pra arrebentar a porta G? Eu desconferei que não 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 dá Como eu vou apertar o negócio vai descer Acho que vai dar tempo pro oxigênio Ele tá já me agonizando Foi Boa Vai dar certo Vai dar certo Eu consigo pular Vai funcionar Meus cálculos Friamente Estiverem calculados Vai, vai, vai Vamos, vamos Bora Isso Vem pra cá A gente pega Vamos lá Isso Bom, hein Até parece que eu sei o que eu tô fazendo Tá, vem pra cá Opa Nada, nenhum sinal de vida aqui embaixo Ok, né Tá Ela tem problema com a luz Ela não morre Não Mas aposto que me arrebenta Se me pegar Beleza Por que ela tem cabelo tão grande? Se ela tá abandonada aqui há muito tempo Ih, caramba Vai embora Tá Eu acho que eu tô fazendo o certo Dá Dá pra passar por aqui, né? Dá, 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 dá Vem Sai, vai embora, mulher Vai embora Vem embora Ah, não para Não para nunca, né? Ô, Samara Vai embora Vai, vai embora Esquece que eu existo Ih, caraca Peraí Aqui parecem umas máquinas Muito estranhas Ih, caraca Ferrou Ferrou Tá Vou te prender na parede agora Vou te arrebentar Morre Ok Por que ela não tá Hum Pra cima Ai Ih Não Não Sério Pula, me afogou Será que eu sigo Peraí Vai Sai daqui Pra frente Aqui Ah Olha aí, hein Olha aí, hein Até parece que eu sei Que eu tô fazendo Bora E acho que é por aqui Vai quebrar Meu submarino Ou vai quebrar as tábuas Aí Ah, continuamos ainda Tá Por uma lógica O jogo quer acabar pra direita Então a gente vai pra esquerda Vai que temos alguma coisa boa pra cá Realmente é fundo isso, hein Aqui parece que tem alguma coisa Bem Estamos voltando Voltando bem Alguma coisa que tem pra quebrar Ah, não Acho que não Não, mas aqui, ó Aqui tem um cabinha Tudo bem E agora Não, não era pra fazer isso Eu queria acionar aquela escada Como que eu vou acionar aquela escada Não sei Temos muitas dúvidas Consigo fazer isso Olha Alguma coisa aconteceu Tá Isso Tá Aqui sobe Beleza Ah, aqui é um lugar Secreto Entre aspas, né Vocês podem ver Que tá tudo remendado Ali, ó Um quadro Atrás É a floresta Ou seja É um local É um laboratório Isso aqui Então a gente pode vir aqui E dar aquele pulo maroto Em teoria Vem, vem, vem Tá, interessante Bem escondido Bem escondido Fico imaginando Os que eu já deixei passar pra trás Se não for o lado certo Não tem nada Que indique Que tem alguma coisa escondida Só o fiozinho Esse aqui Tava bem difícil de ver Vamos lá Legal que não chove Não cai raio É só uma atmosfera Muito estranha Cinzas Pra tudo que é lugar Neblina São pedras Aquilo, né São pedras Acho que a gente vai voltar Terra firme aqui Tô vendo ali Uma luz vermelha Vamos, campeão Vamos que tu consegue Aí Aí Boa Voltamos Voltamos Uma areia Que não deixa marca Mas é uma areia Apareceu aqui Escorpiões gigantes Agora É bom não falar muito Crash Isso me lembra Agora Tá me lembrando um pouco De Outlast 2 Também As torres de rádio Parece que eu tô entrando Em alguma base Agora Temos uma corda Que não dá pra fazer nada Acho que eu ia abrir a portinha Caraca Ferrou Ih Tô tomando um portaço Tá Temos Pessoas aqui Dá pra abrir? Não Tá Vamos lá De alguma maneira Eu vou soltar aquele cara ali Imagina Caramba É um lugar grande Escuta uns barulhos Tipo uns coice Não sei que barulho é esse Tá Não Nada funciona Não entendi Não entendi Mas aqui vai ter uma alavanquinha 19 18 E aí Eu queria entender o que aconteceu Tá Não entendi Tem um 19 Ah Quando me dá esse barulho Dá uma tremida aqui Tem alguma coisa aqui atrás Que dá uma tremida sinistra Ah Agora acionou Tá Beleza O que faz isso Eu não sei Vamos pra baixo Será que vai pra baixo? Eu... Vou tentar pra cima Porque eu acredito que é pra baixo Esse jogo é sempre pra baixo É pra cima Boa Tô desconforto Por exemplo Pode ter uma daquelas esferas Tá Vamos pra esquerda Porque parece ser pra direita o caminho Tem um painel ali Com a letra 3 Uma jaula Posso empurrar eles? Não Não consigo fazer nada Estranho né? Pareceria Lá embaixo tá o tiozão Aquele que eu vi no começo Aqui Pareceria que eu poderia empurrar Mas não consigo Ou pareceria que eu pudesse puxar eles Pelo trilho Mas não Não vai Me falta a força Tá Uma roda gigante Um dispositivo Deve ser do elevador O que que temos aqui? Não Eu precisaria Caraca Alguma coisa saindo Ah Entendi Tá Já sei o que tem que fazer Lá embaixo Eu devo conseguir pegar alguma coisa Vou botar no elevador E vou empurrar daqui de cima Que vai apertar o botão lá embaixo Onde tá o cara Deve ser isso Vamos Vamos continuar descendo Vamos lá Teoricamente O jogo tá me levando a crer Que seja isso Pelo menos não tem água A água acabou Acho que a fase da água Já era Aonde que eu tô Temos uma luz Vermelha da morte Tá Temos um caminhão Aqui Aqui não Tem como puxar Impossível Hum Estranho Temos um buraco Lá em cima Aqui Taria pra escalar Também Se eu conseguisse Trazer aquele caminhão Pra cá Eu poderia escalar Então deve ter algum botão Que faça isso Vem pra cá Temos aqui dispositivos Ok 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 Volta Vamos ver o que tem pra cá Só uma escada Nada demais Teoricamente eu descendo Vou Chegar no meu resultado Vamos lá Acho que vai ter algum carrinho Aqui Alguma coisa Pra usar Ok Para 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 Ele sobe Tá Chuto que aqui Vai ter alguma coisa Pra botar Ali Vai subir Temos pessoas Pessoas que eu vou conseguir Controlar Se eu subir ali Tá bom Temos água Vai 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 Bora 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 Beleza Aqui não é Eu achei Ter visto Aqui embaixo Um cabo Mas não Né Queria que eu tô louco Até porque vai ser difícil Embaixo d'água Né Ok Ferrou Ah não Dá pra escalar Tá E aqui não dá pra fazer nada Então é pra cabeça Isso vai ser um pouco difícil Pelo jeito Vem Pulou Tá Vamos lá Na estratégia Pulou de novo Não caia Por favor Não quebre Tudo bem Tá fluindo Tá fluindo Aqui vai ter o dispositivo De controle O que? Ah é portátil? É Não é portátil Então agora Com esses caras aqui Eu consigo trazer aquele carro pra cá Será que é isso? É mas Como é que eu vou trazer o elevador? Ok A gente poderia pular aqui Pra morte Né Morte? Caraca Tem espinhos aqui embaixo É sinistro Agora vocês podem ver Isso Esses são meus minions Né Meu malvado favorito Aqui Ok Vambora A gente tem um carro pra pegar Embora que eu não precisaria do carro mais Porque eles conseguem me fazer subir Em teoria Se eu quiser aqui Eu pulo e já era Mas Tem aquele carro lá Aquele vagão estranho Vamos ver o que eles vão fazer Tá Gurizada Todo mundo consegue fazer isso? Vamos ver Opa Tá Eu tô desconfiado Talvez eu tenho que colocar isso aqui Não sei Vamos ver uma coisa Isso é bom? Aí Vamos lá Na estratégia Tem alguma coisa Que eu consiga botar Tá Peraí Tem nada Né Eu consigo subir E ir pro outro lado Nossa Tá Falei miseravelmente Mas Eu entendi Mas Será que Ah Acho que sim Tá Eu entendi Volta Tinha que ser Aqui Ó Ó Ah Como eu vim Eles começam a empurrar também Entendi Caraca Quebra-cabeça Esse jogo é bom Opa Abriamos cabinha amarela Aqui Tô vendo Tá Tu não consegue Arrebentar isso É isso? Não Não consegue O que que tá faltando Aqui Então Pro sucesso Eu preciso trazer Mais pessoas Vamos ver Ah Ele consegue subir Então tá Aqui do outro lado Deveria Ter Não tem nem De onde eu tô Mas deveria ter Ali Uma 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 esfera Ah lá em cima A gente pode ver Naquelas cápsulas Tem gente Dentro Não Empurra Isso Tudo bem Eu vou subir Eles vão descer Eu acredito Tá bom Foi uma coisa Meio inútil Eu acho Ah Eu já entendi Ah Tá Entendi 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 Vem pra cá É Não sei se vai funcionar Não Hein Não Não funcionou Na verdade Falhamos Miseravelmente Porque a minha ideia Era Ele sobe Eu seguro Aquela cápsula Lá cai Tem mais uma possibilidade Bem estranha De fazer Mas Vamos ver Tá Agora ele pula Mais Será Talvez Pula Caraca Tá Mas Eu sou o mestre De vocês Venham Meus minions Venham E Engraçado que Eles estão com roupa De operário Mas eles são todos Sem cor Como se fossem mortos Estranho Pra mim Eles são criaturas Feitas Fabricadas sinteticamente Essa impressão Que eu tenho Vem Você consegue arrancar Aqui Consegue Vai de novo Ok Temos algo aqui Tá Vem Vem Quero ter uma bolinha Vamos O que eu não consigo Desce Isso Vai Essa bolinha Aqui tá Bem escondida Isso aqui Respeitei É tipo Um inferno Tá Caraca Tem até tocha Que virou uma ruína Ai não Não acredito Nisso Ai caraca Por que eu não dormi Nos cachorros Nossa O bicho me devorou Dá pra pegar isso aqui Ah Dá pra pegar E eu consigo Bater num cachorro Olha aqui Ok Vai vai Anda 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 Tu também Vai 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 Eu achei Eu achei Esfera Isso é Isso é Bom Agora Só que os bichos Vão me arrebentar Tá Não venham Cabeças Pensantes Estou sentindo um barulho Como se fosse filhote De cachorro Estou chorando Caraca Uma ruína Embaixo Desse mundo Com tocha Significa que Alguém esteve aqui Agora há pouco tempo Vambora Vambora O jogo é pouco bizarro Vamos lá Provavelmente Vai apagar Largamos Tudo bem Então a gente volta Aqui Vamos subir E seguir Então eu posso Cair Posso Venham Tudo bem Acredito que aqui Essa parte Já acabou Mas tem alguma Coisa Ah Temos sim Na verdade Temos elevador E por aqui Vamos lá Todo mundo aqui dentro Não Não era isso que eu queria fazer Pertempo Estou errado Então no andar Do meio Tinha algo Eu acho que eu tenho que ir para o andar de cima Eu não lembro O que tinha lá em cima Tá Eu lembro Ah Já sei Só vamos ver se não tem alguma coisa para arrebentar Ah Olha só Agora a gente pode ou puxar Ou empurrar A gente quer fazer o que? A gente podia puxar também Não Para aqui Então tá Vamos lá Vocês vão morrer né Caraca Matei os caras né E lá no começo Ainda tinha um cara solto Eu vou ter que ir lá Acho que eu tenho que pegar todos eles Para usar naquela plataforma E aí liberar o Vamos descer Acho que é isso Esse deve ser o enigma da fase Bora Então A gente vai pegar eles E tem mais um lá no começo Se não me falta memória Vocês estão vivos? Não tem como você tá vivo Tá Tá A galera tá morta Ou não né Voltem dos mortos aí Rise from your graves Então Então eu tenho a impressão De que aqui no começo Tinha um E que agora eu consigo abrir Porque eu tô com a galera né Essa é a galera medonha Vamos Dá pra entrar? Dá E aí Eu tenho que pular Fiquei na dúvida Eu acho que a galera Tem que me jogar Caraca Tá Ah Temos amiguinhos Tá Tá bom amiguinhos Como que eu vou fazer? Ah Entendi Entendi Tá Entendi Entendi Tá Nossa Isso foi muito sem querer Muito sem querer Tá Então Ah Ai Tá bom Dá pra subir Não Mas peraí Eu só tô com medo que eles desçam Eu não queria que eles descessem não Fiquem aí Gurizada Fiquem aí Deixa eu dar uma explorada Vai que tem algo bom aqui Não tem nada Não tem nada Absolutamente nada Então a gente sobe Então tá Agora Agora É gurizada Medonha Temos aqui O que é uns 20 Pô Os 20 Arrebenta aquela porta Lá Que tava tão Trovão Lá atrás E Engraçado Que tem uns Que tão sem calça Uns que tão de Operador Mas todos São muito parecidos Como se fossem Clones Né Obreiros Aqui Gugupião Né E esse barulho Estranho Desse raio Deve ser um trovão Né Vamos lá Bom Teoricamente É só ir reto Em teoria Sim Eu acho que Agora Só deles estarem aqui Ah Entendi Ó Entendi Todos vão ficar aqui Vai zerar Sacanagem Que falta um Ah É aqui mesmo Vamos lá E me joguem Beleza Poxa Sinistro Eu já tava quase Cortando os pulsos aqui Né Vem campeão Acorda aí Acorda e vem com o pai Não Ah Está morto Inanimado Sei lá Eu Tá Entendi Mas agora Agora é sucesso Isso Vocês podiam pular Também Porque Vocês não precisam estar vivo Para fazer o que eu preciso Né Não que eu seja malvado Mas vocês entenderam É um jogo Então Caraca Só faltou esse cara Em Em teoria Faltaria mais um Porque Vai fechar E se eu sair de cima Vai sobrar Faltar um E não daria certo Mas Vem pra cá Vou pegar o corpinho Vem E aí Fechou Fechou Zero Então tá Os caras pararam De me seguir Parece um Que isso Parece um Navio Bom Eu já descobri Por que o mundo Virou Pós-apocalíptico Esconder atrás Isso aqui E vou indo Pelo jeito Caraca Não Tá Vou ter que correr Vai 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 Tá Tem proteção Ai Caramba Tá Tem Uma alavanca Vou ter que acionar E vai subir Isso aqui Parece um dispositivo Para coletar Energia Tá Será que o mundo Mas eu tava lá fora Na floresta Será que aquela parte Da floresta Ai caraca Morri Não Nossa Não morri Mas faltou pouco Caraca Esse edifício Vai Entendi Será que aquele Ambiente que eu tava Na verdade Ele não era lá fora Ele era Nossa Ele era tudo controlado Por isso que eu não Não sentia esses choques Poderia Aqui tem uma alavanca Que eu não sei Para que serve Tá Serve para isso Ah Entendi 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 Vem Meio que vai Ferrar um pouco Minha vida Acredita Vamos Acho Não Acho que dá Parece uma onda Sônica Vai Vai Ferrou Vou tomar Ai Eu explodi Caraca Como é que Foge Como é que foge Disso Conta pra mim Sobe 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 Consegue Aí Tá Agora Eu vou ter que ainda Me alinhar O suficiente De me proteger Atrás disso Tudo bem Acho que vai dar Vai Isso Aí Corre 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 Vai Boa Tá Esse aqui me mata Também Me mata Vou ter que ainda Me alinhar Vai Não Não Voltou 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 Vai Ok Não funcionou Por que Ah Ele demora Ainda Não acredito Nisso Vai Ok Vamos Vamos Pula Pula E sucesso Vambora Bora 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 Aí Até que foi fácil Vai Tem uma alavanca Ah Entendi Então aqui Eles estavam Fazendo experimentos Pra ver Como que A raça Humana Poderia Sobreviver Isso Ah Isso aqui Vai pro lado Beleza Isso aqui São aqueles Manequins De teste Ah Começa a fazer Sentido Por que Tem Essas Seres Humanos Bizarros Na verdade Eles devem ser enviados Pra fazer Trabalho Em locais Perigosos Em teoria Não são seres Humanos São pessoas Controladas Ok Faria sentido Tá Nossa Eu vou ter Ainda que me Esconder Vai ser bacana Isso hein Vamos ver Aqui Meio que Sempre ali Embaixo Ele dá Uma parada Vai Então tá Então a gente vai Pra cá Vai ficar Aqui Aí Boa 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 Ah Eu acho Que vou Tomar Boa Caraca Difícil Pra caramba Tem que esperar Mais ou menos Aí Boa Sucesso Corre Corre Ai Tá Mas o cânio Me protegeu Agora a gente Tá tipo Num laboratório Uma luz Estranha Mas eu ainda Acho que Esse negócio Esses Trovão Geram energia Ok Não consigo Não consigo Vai Pra cá Não tem Nada Não Então tá Vamos acionar Aqui Tá meio ruim Esse negócio Meio quebrado Caraca Ferrou 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 Com força Ok Caímos na água Isso O que eu vou fazer Como eu vou fazer Como eu vou fazer Isso Abre 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 Abriu Abriu Boa Ali 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 Vamos Vamos Não Caraca Foi Tem o baldinho aqui Reclamando Do meu lado Tá Esse aqui é pra subir E aqui é uma parede É tão escuro o jogo Menina pra ver Que tem uma parede Ali Vai Ok Vamos aqui Pulamos pra cá Tem alguma coisa Tem muito cara De ter alguma coisa Escondida não Vou empurrar isso Nossa Muito cara De ter algo aqui Só que não Estranho Tá bom Ah entendi Tem que segurar Vai É tenso hein Vamos lá Que é tenso Ai caraca Vambora Foi 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 Uma porta esquisita Número 3 A primeira porta Daquele tipo Que apareceu Vezinha Ok Vamos subir 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 Aqui Beleza Desce É pra cá Mas ali também tinha muito cara Vamos voltar Vai Tem cara Tem cara de que vai ter coisa ali Sobe Aqui Beleza Mergulha Mergulha Aqui tem cara de que vai ter coisa boa Aqui pra baixo Tinha Tinha uma coisa estranha aqui Ó Escada Aí Aí Desce 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 Ih Tem nada hein Só tem a morte Só tem Opa Vamos aqui Só pra esquerdinha Só pra garantir Ah não Aqui não vai Beleza Então tá Não tem nada A gente só perdeu nosso tempo Ok Vamos descer Vamos subir Vamos lá Tá Aqui a gente tem janela Que não dá pra enxergar nada Aqui a gente pode Hum Entendi Será? Aqui ele sobe mais Olha Agulhazinha Desculpa Pelos corpos Os cachorrinhos tão tensos Mas a gurizinha Ela tá Ela tá Presa Não Ela tem Tipo um cordão Umbilical Então ela é feita Em labu Opa Ah Entendi Entendi que eu fiz Uma burrada agora Né Vamos ver Vem Isso Vem pra cá Isso Tá bom Então a gente faz assim Número um Número dois Vem pra cá Pulamos Tá Foi ruim Mas foi bom Vai Clássica frase do Crash Foi ruim Mas foi bom Porque agora vai pular mais alto Pra cá Ok Agora vou chegar naquela plataforma Possivelmente Ok Tá Dá pra cair aqui Mas eu não queria cair mesmo Queria ver Não Tem que cair Então tá bom Ela tá começando a adquirir vida Ela tá se mexendo Ela tem Ela não tá presa em nada Na verdade Tá Entendi Que ela já Foi Presa Muito Estranha Eu quero Chegar perto dela Ela vai me matar Certeza Que ela vai me arrebentar Eu conheço Conheço Os clichês Vamos Ela vai acordar E vai vir atrás de mim Quando não Né Ai caraca Sobe 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 Ai droga Tá Me arrebentou Me matou Vamos de novo Tá O estranho É que O que faz ela Querer me arrebentar Né Isso é Isso é estranho Sobe 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 Vai 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 Por que ela me arrebenta Essa é a dúvida Tá Eu entendi Que eu tô ferrado Vou ter que pegar Um impulso Isso E pular pra cá E fugir Isso Vai 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 Nossa Tá 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 Bom Eu poderia continuar Pra direita Ver se tinha alguma coisa Mas Quero ver Não Eu não quero morrer Eu quero Matar ela Eletrocutada Tem como Eu entendi Eu entendi Que eu tenho que pular E correr que nem um condenado Vai 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 Aqui Aqui Entra 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 Vai 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 Caraca 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 Vai 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 Caramba Nossa Foi difícil Então Ela tá ali Ó Mais preta Querendo me arrebentar Ok Mesma coisa Pulou Vai 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 Caraca 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 Vai 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 Bixi muito rápido Aqui Dá pra subir? Dá pra subir E dá pra apertar algum botão Aqui Ah Tô voltando Eu queria voltar Não sei se eu queria Eu posso Pescar uma mulher dessas? Os cachorros latindo pra variar Eu não entendi muito Pra que que serve isso? Pra cá Eu realmente não entendi Pareceria pra chamar a atenção dela pra alguma coisa? Desce Desce É É isso Eu tenho que atrair ela De alguma maneira Esperava que eu começasse lá no meio Pena que não, né? Que estranho Ah Pode ser isso Talvez aqui ela me siga Peraí Peraí Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos descer Vamos descer Será que ela vem atrás de mim? Vem filha Vem 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 aqui Ó Ó Vem Isso Vem aqui Ó Botei os pés na água Isso Aí tá Aí tá Ela fica aqui pra trás Aqui Aqui Vai 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 Caraca Nossa Vai Fica 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 Ficou 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 Boa Eu nem vi aquele botão. Botão gigante vermelho, quase escrito Aperte-me. Bom, vamos mergulhar aqui, né? Tem cara de ter coisas legais. Talvez a morte. Mergulhar. Vamos ver se tem alguma coisa aqui. Não, tem nada. Só perda de tempo. Vamos voltar. Ok, o cara é bom que o cara não pega uma pneumonia, né? Mas eu tô desconfiado que o meu cara é tão fantoche, é tão robô quanto esses outros aqui. Eu tô desconfiado disso. Porque o jogo me disse que eu podia controlar eles e um deles ainda podia controlar o outro. Então, nada impede de alguém estar me controlando. Ok, aqui temos uma olhada aqui. Empurrar, empurrar, bora. Caraca. Ai, ai, vai, 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 vai. Ai, boa. Bom, estamos aqui com os computadores arcaicos. Galera, vou terminar esse vídeo por aqui. Se você tá gostando da saga, deixa seu like. Se não tá gostando, deixa o dislike pra eu ficar sabendo. Enfim, minha ideia é chegar até o final, caso vocês gostem, a visualização seja legal. E não esquece de comentar aí as suas teorias sobre o jogo, sem dando muito spoiler do final. Mas eu tô no caminho certo, na sua opinião? Sim ou não? Coloca nos comentários. E não esquece de sugerir algum jogo novo, caso sim você tenha vontade. Certo galera, e até o próximo vídeo. Valeu!